Música Dá usque pra ela, dá tequila pra ela, dá escolpite pra ela Louca, louca, embrasada, a santinha se revela Louca, embrasada, a santinha se revela Ela tá muito louca, ela tá fora do normal Ela é uma gracinha e sentando é sensacional Se concentra menine, bate, bate com a bunda no pau Se concentra menine, bate com a bunda no pau Se concentra menine, bate, bate, bate com a bunda no pau Ela, ela desce, ela sobe, bota as duas mãos no chão Vem joga, vem joga, vem jogando nesse pique novinha, tá muito bom Vem jogando, vem jogando nesse pique novinha, tá muito bom Se concentra menine, bate, bate, bate com a bunda no pau Dá usque pra ela, dá tequila pra ela, dá escolpite pra ela Louca, louca, embrasada, a santinha se revela Louca, embrasada, a santinha se revela Ela tá muito louca, ela tá fora do normal Ela é uma gracinha e sentando é sensacional Se concentra menine, bate, bate, bate com a bunda no pau Ela, ela desce, ela sobe, bota as duas mãos no chão Vem joga, vem joga, vem joga, vem jogando nesse pique novinha, tá muito bom Vem joga, vem joga, vem joga, vem jogando nesse pique novinha, tá muito bom Se concentra menine, bate, bate, bate com a bunda no pau Se concentra menine, bate, 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 bate com a bunda no pau